O sonho da Águia do Vale de chegar à primeira divisão vai ficar para o ano que vem. Ontem, pela série A2, o São José empatou com a Catando Vence e não conseguiu a classificação. Decepção total da torcida. Depois de quatro jogos sem vencer, a Águia só precisava da vitória para se classificar. Em casa, com o apoio de uma arquibancada cheia. Era só fazer um gol, mas o ataque perdeu chances. Se atrapalhou. Enfrentou uma barreira adversária. Só aos 32 minutos do primeiro tempo, Bruno, de cabeça, abriu o placar. 1 a 0, São José. A Águia teve a chance de ampliar com o Laécio. E ainda se segurou no fim do primeiro tempo. Mas foi logo no início da segunda etapa que a situação complicou. Com apenas um minuto, Marcelo empatou para o Catando Vence. 1 a 1. Desespero para Toninho Moura, que começou a mudar o time. Uma, duas, três mudanças. Em campo, não deram resultado. A pressão foi do Catando Vence, que também precisava da vitória. O São José voltou ao ataque com Laécio e Juninho. Já nos descontos, até o goleiro joseense tentou. Mas ficou assim mesmo, 1 a 1. Empate que desclassificou os dois times. E aí E aí E aí